Hum... Existe o que? G no local dos catadores? Charming, pequena cidade. Eu não posso chamar um anão de meu lord, posso? O que soa errado? Bem, Mitt, o que podemos fazer para você neste bom dia? Certo para você. O Master Golden Tongue envia esta letra. Claro, claro. Hum... sim. Os instruções do Master Golden Tongue são bem claras. Aqui é o seu dinheiro, e aqui é um receito para adicionar. Você estaria interessado em samplar nossas roupas? Bem, o que você vende? Hum... Ele vende armas normais, ninguém mais liga para isso, só tudo do jogo, né? Não vende as paradas que eu preciso para encantar a arma. Hum... Vende ração. Eu vou levar umas ração, velho. Mas, Kleber, é um bagulho de mod, velho, que você tem que ficar ligado é sempre se tem requisito ou não, velho. Não sei se você está colocando. Você marcou um, abre na Steam, vê se tem requisito e vê se você está marcando esses requisitos. Tem preparo de comida que dá algum bônus? Acho que não. Mas é tudo questão de tentar ativar erro, velho. Na hora você... Você pega o jeito. Você estava com 60, você falou, né? 60 e funcionando. É só você ir aumentando aos pouquinhos, velho. E depois, se não funcionar, você desmarca eles e descobrir qual que deu problema. Aí desmarca o que deu problema e vai para outros. É assim, velho. Vai ser mais rápido você fazer isso sozinho do que fazer na Cal com alguém, né? Acredite. Nossa, o FPS que está morrendo muito nessa cidade. Eu não sei porquê, velho. Meu amigo, o FPS dessa cidade vai estar morrendo muito. Aquele lado ali o FPS morre de formas astronômicas. O Kaelin está falando que você ficou com 166 mods mesmo estando desmarcado? Isso é estranho. Ele não confirmou ainda não, Matheus. A gente só comentou sobre. Se desse, ele ia dar um toque. Clérigo local de Arun. Mas Arun não é deus dos anões? Sun na sua face, travelers. Meu nome é Athena Bladeburn. Priestess of Arun. O que eu posso fazer aqui? Precisamos o seu serviço? Precisamos? Precisamos? Precisamos de seus poderes. Ah, eu devo tentar imaginar que eu estou aqui mesmo, né? Como eu imaginava, nenhum desse item que a gente pegou aqui é imagem. Então... Todos jogados fora agora. Coroa é um símbolo sagrado. Coroa é um símbolo sagrado. Não sei só. Um, dois, três, três, o três. Um, dois, três. Pode vender esse daqui. Um, dois, três, três. Eu posso fazer aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Modificar os mods. Aí instala a coletora de novo e vai fazendo o processo. Se você salvou o perfil no momento em que estava funcionando os 60 mods, então em teoria você consegue recuperar rapidinho, porque eu vou dar onde você estava. Você é o local boss dos scavengers? Ah, você pode dizer isso. Não é muito bom, eu tenho medo. Nós costumávamos uma aventura de aqui, mas agora apenas uma. Uma? Sim, ela está em algum lugar. Você pode ir para ela. Nós encontramos um antigo Timoriano do lado de aqui. Sim? Me diga onde? Nós vamos cuidar disso. Nossa. Tudo isso que eu deixei para trás até agora lá. Muito bom. O cara que teve essa ideia dessa mecânica dos catadores está de parabéns, sinceramente. Uma guilda que vem só fazer a limpeza do que você não conseguiu levar, velho. É sensacional isso. É o sonho de qualquer jogador de RPG que não consegue levar tudo que está na missão. Mano, eu não sei porque, mas quando eu quero viver nesse ponto da cidade, está travando horror. Eu vou até esconder a prévia aqui da live. Talvez isso me ajude, porque está travando muito. E não é só na live, é no meu jogo também. Esse canto da cidade está foda, velho. Como é que eu chego aqui? Boa tarde, senhor. Como é que eu chego aqui? É aqui? Boa tarde, senhor. Clear skies? Joris Nikonin diz que você tem uma história interessante para contar. Clear skies para você. Nossa, mas que voz mais eloquente que esse anão tem. Bem, tudo começou quando entramos nesse caravão. Vá. 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 As questões militares eu normalmente deixo nas mãos mais competentes das barras. Mas Nikonin te enviou para mim. Você vê, ele é uma raridade na companhia de Stonefist Mercenário. A companhia de Petripunho. A primeira companhia de Stonefist Mercenário que foi nascido aqui. Nós nos conhecemos quase todas as nossas vidas. Ele é a razão por que Stonefist veio para a nossa ajuda durante a invasão. A companhia de Petripunho. E ele te enviou para mim? Isso é estranho. Por que você veio para a corporação? A companhia de Petripunho. A companhia de Stonefist Mercenário? A nossa força militar. Desde que eles nos ajudaram a repelar a invasão da orca. Quem é Stonefist? Gromnir Stonefist. A companhia de Stonefist Mercenário. Invasão dos Orques? Uma orca invasão. Aconteceu cerca de 15 anos atrás. Algumas tribunas se juntaram. Ficou em um freno por um shaman. Eles nos atacaram. E abriam uma brecha. Ficou um caixão na terra fora. E estavam começando a atacar a cidade. Gromnir. Gromnir. Gromnir é o nome do meu anão patrilheiro que tem a ficha. Llanarac. Llanarac. A pedra tradicional para os mortos honrados. Mausoléu? Um lugar de lembrança? Sim. Para os mortos honrados que caem na batalha para o Império. Há uma mausoleão antigo imperial. Em uma vália de lado, fechada desde o descanso de Manacallan. Não muitos conhecem disso. Obrigada, minha senhora. Estou convencido. As for the rest of you, you said you were sent by the Legacy Council? We see a lot of council agents on their way to the Badlands. And they bring a lot of rumours. So tell me, is there any truth to the rumour that the Soreks are back? Yes. And they're as nasty as legends make them. Can they truly possess others? Not possess, exactly. What they do is worse. If you believe the tales that the Paladins of Aenar recovered from their archives. Do me a favour. Walk around our city. Talk to the people. Then report your impressions to Sergeant Nikanen. Not a word about what you told me, though. Do you believe the Soreks are in Koparan? I'll say no more for the time being. Walk the streets, then see Nikanen. Meanwhile, stay in the light. Clear skies, do you see not? This town is really dirty. It's rather silly, really. This young man. He asked me for a specific design so he could propose. So, he probably gambled the money away. Not him. Straight Arrow. On the fast track to Sergeant Auraya, I asked around. So, where is this paragon of yours? Consigned to guard duty. A whole week. And that just on his return from patrol. Should we see you in the middle? So, I'm a good one. I'm from the guard of missions. Uma semana toda? E depois de duas semanas de patroa? Não! Ele não quer me ver mais! Agora, garoto, não se preocupe. Não é isso mesmo. O velho velho tem o seu patroa de patroa de patroa. E o que vocês estão olhando para a conversa? Está todo mundo olhando, disfarça. Qualquer coisa é, isso não pode ser bom. Mr. Smildred, o prejuízo quer saber quando trazer a próxima entrega de alho. Ele não quer que vá seco. Ele tem uma reputação para considerar. Se apenas o Stonefist deixasse a patroa de patroa de patroa de patroa, como o usual. Mas agora, nós só temos os reguladores e os alhos não estão movendo muito rápido. Pegue ele duas barras feitas e faça duas novas. É o melhor que nós podemos fazer agora. E tem um ponto de exclamação em você, amigo. E tem um ponto de exclamação em você, amigo. Bem, Mitt, o que podemos fazer para você neste bom dia? O Kinnard nos enviou... enviou? O Kinnard nos enviou para falar com você. Qualquer coisa inútil nos últimos dias? Bem, o Baron voltou com um monte de prisioneiros. Pessoal, mulheres, aparentemente. Estou me perguntando por que eles não os acolhavam no lugar. Acolhavam, hein? Isso seria a prática normal? Sim. Você não precisa de tantos prisioneiros para fazê-los falar, se você me perguntar. Eu. Ok. Nós devemos ir. Como você está fazendo o negócio com você? Estou no meio. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. A perda de missão não está aqui não. E aí né? Aqui eu já vi tudo, aqui em cima talvez? Aqui não tem nada, é bem pequena essa cidade, pra ser bem sincero né velho, opa ali ó, cidadão lá em cima, aqui Ah, os cidadãos estão loucados, por que é isso? A toda semana ele está esperando e ainda não tem reunião com o Baron Isso é estranho, geralmente eles se encontram todos os dias, pelo menos, como um velho marido com dois deles Ah não, deve estar marcado no mapa em algum lugar aqui Mina... Ah, sei lá Bem, encontrei novamente Então, você teve a chance de caminhar por toda a cidade e ouvir o que as pessoas estão dizendo? Então, o que você acha? Ahn, sobre esses bandoleiros A história com os Highwaymen também é estranha, por que eles mantêm prisioneiros? Normalmente a penalti é clara e rápida Na fronte aqui, você não alimenta as pessoas idolas, particularmente não como os Highwaymen No melhor, você os colocou em trabalho, no pior, eles se tornaram fertilizantes Ah sim, extremamente direto, apresenta Gamenó aqui, mas concordo 100% com o que ele falou Algo está errado Algo está errado Os soldados de uma patrulha, desistiam de livra, postaram de responsabilidade de guardar em vez de visitar a taverna Há duas coisas que eu não me encerrei em nossa última conversa As coisas sobre o Rold e o Baron O Barão O que sobre o Baron? Oh, Roald. He was speechless. Not out of grief, but because not a week before, Roald had come back from patrol. You mean, one of them is not who he seems? Suggestions, Sarge? The Cenard mentioned your mission. He and I go back a long way. So, go to see the Baron and tell him your heirloom story. I know what his normal reaction would be. So, come back and we can compare notes. And if I were you, I wouldn't mention Roald, the caravan, or anything else. Please guide you. The Baron is waiting for you. Why the Baron is waiting for you to know what was coming? I'm all in suspense. I'm going to say that the door doesn't open. There, there, there. We're here. I'm going to say that. A big Gromneer, my character. Greetings, adventurers. Sergeant Nicholas says you want to see me on some urgent matter? Yes. It concerns our traveling companion, Lady Kitahela. Then let her speak for herself. My lord, before the cataclysm, this valley was in the care of my family. Alas, only a few of us managed to survive, and none at all in the valley. A sad tale, my lady, but not uncommon. Those were dire times. My father passed away recently. Upon his deathbed, he mentioned some family heirlooms left in a hidden room somewhere in the fortress. With your leave, my lord, I would like to search for this hidden room and retrieve my family's belongings. Out of the question. This is my castle, and all in it belongs to me. Now be gone. And be glad that, as a guest, you are protected by our customs. Otherwise, your impudence would land you in the dungeon. Ok. Isso eu me confundiria, porque o cara se comportou pra mim igual um anão. Tamo louco, você achou joia no meu reino e meu? É isso. Ah, você está de volta. Como foi o público? Clear sky. Bem, ele não nos imprimiu. Ele nos derrotou. Ele nos derrotou. Ele derrotou? Isso não é como ele. Oh, ele não é sempre tão gentil para os estranhos. Não. Ele é só pragmático e inteligente. Algum, pragmático? Algum, pragmático. Algum, pragmático. Seria mais barato de deixar você encontrar os alunos sob o escorte de perto. Ele demandaria uma taxa, mas é mais fácil do que procurar por ele. Algum, pragmático. Algum, pragmático. Claro, pragmático. Se nós assumimos a história de Cíthaela, então, arrestando ela ou coercing ela poderia ter levado a ire de um alunos de um clã. Um pouco louco para coisas que só possam valor sentimentais. Então, não é como Gromney. Ok. O que você sugere? Deixe-me fazer algumas preparações. Você vai para ele amanhã. Como enviados do Legacy Council. Você vai para ele amanhã. Ok. Faça um descanso longo. Vamos lá na taverna agora. Taverna. Bem-vindo ao palco. Precisamos de um quarto. Nós gostaríamos de ficar para a noite. Claro. Fique assustado. Ainda na área de level up. Sgt. Nicodem. Por que você traz essas pessoas para mim de novo? Meu Senhor. Eles me mostram credenciais. Que eu pensei que você deveria ver. Credenciais? O que tem credenciais com a Cíthaela? A senhora que está aí trabalha para você dos legados. Nós somos do conselho dos legados. Meu Senhor. Nós somos deputados do Legacy Council. E o Legacy Council interfere com as associações de Copaeran? É bem o contrário, meu Senhor. O Council apreciaria a ajuda de Copaeran. Por que você não disse isso ontem? Nós não falamos a nossa alegria sem ter necessidade, meu Senhor. O после. . 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 Então, vamos procurar por esses heirlooms juntos? Eu vou escoltar você, e vamos inventar os... ...historicales itens. Então podemos discutir uma comparação para o keep. Isso seria mais do que é verdade, meu senhor. Então, por favor, lead o caminho. Onde devemos começar? Na sala, meu senhor. Vamos, então. Nicanan, você foi certo trazer eles para mim. Agora, voltem à sua posta. Sim, meu senhor. O bear está esperando por você. Olha lá, tem outro Gromlir aqui. Aqui, esse é o lugar. E tão perto dos dungeons. Quanto sublime. E fofo. Por favor, Lady Keteia. Antes de inventar os seus heirlooms, há algo que eu desejo mostrar para você. Você vai encontrar interessante, espero. É isso, o baronho da história? Nós vamos ter um bom conversão juntos. E você me dará aquele crown. O cara simplesmente falou, ó, já que tá o plot, ó. Plá, ó. Olha a sua cara. Você não esperava por essa, não é mesmo? Tadinho dos anões. Aproveitar aqui que o Dractar está servindo de cover, né? Aproveitar aqui que o Dractar está servindo de cover, né? O Dractar está servindo de cover, né? Não sei se ajuda alguma coisa, mas... Vou usar seu truque para iluminar aqui o ambiente. E o Joris está aqui também, né? Cadê o Joris? Ah, ele está lá atrás. E pra cá? Hoje não! Hoje sim! Apesar só de mais um taps aí, mano. E eu posso controlar ele. O que a gente tem? Ah, ele é guerreiro também. Ah, meu Deus. O cara para de atacar a gente por flechinha aí de cima. Calma. Eu acho que se a gente jogar dois mísseis mágicos a gente já mata ele. Jogar dois só para garantir caso algum dê um de dano. Aena, Evo, Malmys. Ah, ele não até atacou. Esse nem conta que atacou, de fato. Ele não atacou nenhuma vez. Tem que ir para o meio dos dois. Bater nesse. Pera, agora apareceu um Sorgs aqui do nada. Vou dar um soprão de fogo nesse aqui, velho. Receba. Beleza. Morte das sombras. Caralho, eu tiro 20. Você ainda está. Você... 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 Vai... Vai... R$16,00 esse cara aqui, velho. Vai... R$16,00 esse cara aqui, velho. Não foge não. Eu pensei que você poderia lutar. Seja agora. Ai, ai... Vem pra cá. Usa os Guardiões espirituais. Aena, Conjo, Viri Bane! Masterful! 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 Aena, Conjo, Viri Bane! Outro derrubo? Boa movimento! Aena, Conjo, Viri Bane! Eu sou inalteável! Aena, Conjo, Viri Bane! Eu venho de novo! Nossa, eu falei pra chegar lá em cima, hein! Aena, Conjo, Viri Bane! Eu vou usar duas ações de disparada pra chegar lá! Aena, Conjo! Aena, Conjo, Viri Bane! 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 É pra você mostrar pros jogadores o quanto eles estão fortes, tá ligado? Eu vejo assim, pelo menos. Você tá com um monte de bichos que eles já enfrentaram antes, esses Swords aí, né? Que antes dava uma dor de cabeça pra brigar. E agora eles são praticamente nada. Que antes dava uma dor de cabeça pra brigar. Aena, Conjo, Viri Bane! Aena, Conjo, Viri Bane! Aena, Conjo, Viri Bane! Vamos lá, Joris, protagonista, hein? Mais um atap e ele cai. Ih, rapaz. Tem que salvar o Joris. Chega aí, amiguinho. Só precisa de um Slick Attack bom agora, hein? Ah, ele nunca teve chance. Disparada. Boa. Falta só esse guerreiro agora. Eu guardava esse aqui vivo pra interrogar, mas... Enfim, né? Não sou o mestre. Nem jogador. Eles vão dar smite. Foda-se, só um smite aí. Poxa, veio outro aqui? Nem tinha visto. Juro que eu não tinha visto isso aqui. Não, não. Eu acredito. Oh, câmera cinemática. Toma. Finalmente. Caraca, nunca duvidei. Caraca, nunca duvidei. De novo, mais duvidei. Caraca, nunca duvidei. Caraca, nunca duvidei. Caraca, nunca duvidei. Hum... Aí vai ser bonito. Matou? Sem visão do cara daqui. Então disparada, vamos para frente. Vou ficar aqui do ladinho só para ver se conta o sneak attack ali de cima. Talvez não conte, mas vamos ver. Bom, kill. Fechou. Mandou muito, hein, Joris? Agora vamos falar aqui com o verdadeiro Gromner, né? Salvar o meu, se eu conseguir. Salvar. Com Joris. Não, eu estou bem. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu sou o Seynard, e você? Você vai resumir seus atos. Só se o nosso clérigo diz que você esteja apto. Mas... Não, mas. Eu vou segurar o Keep and the Valley até que você esteja. E como você, meus amigos, encontre a Lady Kitayla e encontre-me na sala de trono. É verdade. Sim, eu vou explorar aqui agora, que a gente vai procurar os partensos da Consagrada aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue achar. Hummm... Bom, vamos ter mais perto essa cela aqui. Tem que para abrir essa cela... Hummm... 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 Acho que eu vou ter que fazer o Level das Luzes ali, de novo. Hummm... Aqui estão vendo nada para remover ali. Hummm... 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 Hummmm... Não está certo? Há lidado com isso antes. Ah, não está certo? Para mim, 200 está exatamente igual. Ah, garotinha... Tá, essa já vai me levar para fazer a parada da missão. Agora, como é que a gente chega nesse bagasquinho? Livro... Livro velho empoeirado... Deixa eu ver o que faz se eu apertar isso aqui. Esse símbolo está elegível, será que podemos encontrar outro? A gente já encontrou, na verdade, né? É, eu não me liguei como é que faz para abrir esse negócio não. Estou bem sincero. Eu vejo um baú aqui, porém... Simplesmente não tem rota. Não tem nada que dê para quebrar a parede, nada que dê para escalar, para ir por cima... Ah, então vamos seguir nosso viagem, não é mesmo? Diz-nos, senhora Ketela, o que encontrou? Um gem? Esse é meu artigo de ferro, eu lembro. Um pedaço, um robo, um dinheiro e um pedaço de papel. O que diz isso? Não sei... Há apenas uma palavra escrito no papel. Um drastio. É outro lugar? Não sei... Não sei... Eu sinto o pulo de volta. Eu acho que vamos estar em volta de novo, então. Mais monstros para matar. Fantástico! O que é aquela porta? Outro segredo dos tempos imperial? A pilha preparada, a massa preparada, estava precisando. Bolsa mensageira útil. Aumentar nossa carga. Aí é bom demais. Onde faltou? Eu olhei aqui em cima e não tem nada. Aqui eu fui. Aqui eu achei o baú e não tem nada. Aqui eu olhei. Aqui não dá para fazer nada. Aqui faz voltar para onde a gente veio. Só tem o baú ali mesmo. E esse baú que eu peguei agora. Sala do trono. Uma porta maior. O Capitão Ironshell estava certo. E esse baú ali? Sim, olha lá. Ele é perfeitamente intacto. Ele é fechado, mas. Mas como se fechamos? Você precisa usar o nome. Normalmente ele ficaria perto perto. Mas... Esse era um privado, segredo. Então... Não podemos usar ele. Eu sei o nome. Esse era minha família. Então? Quando você me dá para o meu mestre, eu te daria o nome. Eu acho que isso é verdade. E então... Teleportamos para Caer Kifrin. Isso é fantástico! Não sei se você quiser esperar. Então eu lhe darei o nome. Mas você ainda precisa ficar comigo. Ela é difícil. Mas pelo menos ela não parece louca. Cuidem suas palavras, você... Não importa. A gente vai ter que voltar para a sala do trono. Eu odeio essa mulher. Que isso cara. NPCzinho. Super de boa. A sala do trono é subindo aqui, né? Sala do trono é subindo aqui, né? Mãe Kitaeia, queridos amigos, palavras não são suficiente para me transmitir a minha gravação. Sua atuação rápida me salvou a minha vida, e a nossa velha. Nós vamos ficar mais preocupados com o Conselho. O Conselho te avisou? Sim, eu pensei que eles exageraram, alas. Se tudo bem, eles não são tão lento. Sua atuação são real. Você viu eles com seus próprios olhos. Sua presença foi uma mensagem clara. Beleza, beleza. Sim, nós não vamos deixar a guarda. Como isso muda a sua posição? Você planeja ir ao Conselho, ou simplesmente para nos ajudarmos em nossas endeavors? Nós vamos ir. A discovery da Hidden Gate vai nos permitirá nos comunicar rapidamente. Mas, enough sobre as questões de estado. O Sinard tem o direito. O único benefício do poder é a capacidade de agradecer amigos. E verdadeiros amigos de Koperan, você tem provado a ser. Obrigado por suas amigas palavras. Nós nos sentimos bastante recompensados. Você é aqui por causa de Koperan permanente, com todos os direitos relacionados, como a gratidão de nosso rediscovidor. A chave para a cidade, talvez? E essas gemas de nossas minas são bem suficientes para guardar enchantmentos. Opa, aí falou comigo, velho. Se eu tivesse encherado três piruetas agora. Opa, aí falou com os hermosos. Se eu tivesse aí com o jogador, eu teria dado três piruetas para trás, velho. Se eu tivesse aí com o jogador, eu teria dado três piruetas para trás, velho. O cara me ofereceu pedras de encantamento, mas só vamos. Viramos Lenda Viva no Principado, hein. Cadê? Eu quero ir lá nas minas. Minas, minas, minas. Deixa eu apertar M e acabou tudo. Minas, 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 mina. É, então. Você é meu amigo a partir de agora, exatamente. Ô, consagrado. O cara falou aqui que eu podia usar mina, velho. Ah, não, velho. Ô, ah, não. Ah, não, né, velho. Fui tapeado. Ah, não. Agora eu não sou mais amigo desse cara, não, velho. O cara mentiu para a gente na cara duro, velho. Que isso, velho. Ah, não. Agora eu fiquei triste. Será que é só de dia? Vamos dormir para ver. Pô, e se eu for minerador noturno, velho? Qual que é o problema? Não entendi. Quero ir lá minerar de noite, velho. Mais fresquinho, não está calor. Bem... 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 Tá lá. Beitados. Vamos ver, como é que eu acesso a mina aí, velho? Completamente beitados. Só se tem outro mercador aqui que eu não estou sabendo. Esse cara é o único mercador da cidade. Ágria. Quem é a Ágria? Quem é a Ágria? Right under our noses, eh? It's worse than I thought. I met with this fake Baron more than once recently. Didn't see a difference. Nice to meet you too. Call me Bitterroot. So, that's not your real name? It's the only name I need. Tell me something. You're bound to the Legacy Council, ain't that right? I knew these badges would help eventually. Yes, we are. Interested in joining? Ever heard of Arwen Merton? He's probably marinating in some tavern in Caer Kiflin. Yeah, we met him. If you'd be so kind, I have something I'd like you to take back to him. A message. And a gift. Why not go yourself? I'm not going to him. He needs to come to me. A personal matter. I'd rather not go into detail. What's the gift? A longsward. Not too heavy. We could do that. But what's the reward? Ah, real heroes. I can give you the location of a treasure. Of course. Everyone keeps their treasure mouth in their pocket just in case. It's a Manicallan building in the Badlands. What's the space? The Arcanium wanted me to loot it. Hadlan Shawspel would pay a fortune for what's inside. But it's full of monsters. Too many for me. We could team up. I've lost a taste for adventure. Do we have a deal? Fine. What's the message? You tell him he owes me a child. And I'm waiting. Here in Copperham. What? I'll tell him not. Thank you. Here's the blade. Oh, and the map. I will. You're a risk. What? You're a risk. What the fuck? What the fuck? Contra que a base do sussurro silencioso. Entendi. Foi nada, hein? No começo eu não estava entendendo nada. No final parece que estava no começo. Oh, amiguinho. Eu queria essas minas lá, ué. Estou bem triste que não deixou acessar as minas. Acho que não tem jeito mesmo não, ué. Deixa eu dar um Google rápido. Sobre isso. Ver se realmente não tem como. É... Coporan Mines. Solasta. Nossa, eu nunca fiz uma pesquisa que apareceu um resultado no Google. E essa apareceu um resultado. Coporan. Aqui. É, eu estou precisando agora. Para ver se eu descubro. Como é que faz. Tem a do Aaron Merton. A quest dele. A da Joy. Que a gente está fazendo. A gente está fazendo. Visitar o quartel dos saqueadores. E um acerto de contos familiar. Essa eu não fiz. Ah, tem que ter algum personagem com background de mercenário. Mas não tem nada falando das minas aqui. É, sei lá. Mas se alguém descobrir como faz para acessar as minas. Me fala. Também estou querendo saber. Será que isso aqui é o quadro de missões do lugar? Não, não dá para não ter nada ali até agora. Estranho ter um acampamento aqui. E não ter nada de combate aqui perto. Sei lá. Imaginarei a porta da mina. Muito estranho. Fortaleza da Mestra. E tem outros lugares pelo visto, né? Entre o Poço Sul Silencioso. Onde está o tesouro? Aí tem coisa para voltar aqui também. A história de Aron e Merylton e Apostasia. Vamos para a Mestra. Primeiro que aí a gente pega o portal e vai para o outro lado depois. Esquadrão de Elite. Boa escada. Acho que não, pô. Aina, Evo, Malmys. Disparado lá para o meio, foda-se. Hum... Vamos saber que eu ia conseguir usar o sopro também, então... Vou jogar nessa aqui mesmo, foda-se. Mais oito de dano. Disparada. Talvez esse seja o combate que vai dar o Leroy para a gente. Fazer um negócio de esquiva aqui, velho. Vamos ver. Vamos jurar... Opa! Ah, é verdade. Ela achou o Grimório dela. Nossa! Agora é outra gameplay, amigos. Ela achou o Grimório dela. Grande dia. Deve ter colocado o Grimório dela um pouquinho mais para a direita para jogar o do Fireball. Vou jogar nesses três aqui. Esquadrão de Elite? Você não é tão bom assim. Pronto, não está mais surpreso. Vamos ver agora. Dois ataques de flecha. Deve ser tudo patrulheiro, então. É caçador, né? Patrulheiro. Você vai morrer de qualquer forma. Você se afasta do meu grupo, você só pediu. Malmiss! Ataque imprudente. Olha lá, ó. Hum... O que mais? Pior que eles têm bastante vida, né? Que a gente jogou três Fireball. Crítico. Boa, dois, um. Caralho, três ataques. O cara nem se abalou, ele nem se mexeu. Caralho, por que que eu tenho quinze de dano, velho? Caralho, por que que eu tenho quinze de dano, velho? O cara nem se mexeu. Não se mexeu. O cara não morreu ali. O cara não morreu ali. Ah, não. Ganhou uma conquista. Haja mísseis mágicos. É, reação de todo jogador. Mísseis mágicos. Dicou, velho! O que vai nos ajudar? Eu venho de novo! Caraca, não sumiu de level Faltar muuuito pouquinho Muito pouquinho A gente precisa de 372 de XP Não cai nenhum loot desses caras Mas tá bom né Não achei tão elite assim nesse quadrão Achei fracassados A fortaleza da Mestra A fortaleza da Mestra A fortaleza da Mestra Nossa, aí eu deixo você jogar, Meg Se aparecer 5 vampiras Eu te dou minha conta da Steam e cê abre o jogo aí E boa sorte Puxa Nem brinca com isso Ah, melhor que eu mandando de gelo, velho Pode vir a Elza na minha PT, eu me recuso Os amigos são sempre bem-vindos no S.H.I.E.L.D. Estou sentindo uma treta Alameda principal Que susto que eu tomei com esse lobo, meu deus do céu Caraca, velho Eu não vi nem fudendo lobo, velho Meu amigo Do nada o bicho apareceu aqui, cara Tem até o Ghost ali do Game of the Games É então, você viu o jumpscare? Receba Por que eu estava ouvindo um lobo na minha esquerda, mas tem um ali do outro lado? Take that Não vou dar smite porque não precisa, mas morto-vivo não vai tomar danoeste Caramba! Acho que nunca saberemos que tipo de criatura é essa O que temos aqui? Cegueira, fogo das fadas, raio ardente, mas tem penalidade Eu nunca vi um lobo aforar gelo É porque ninguém nunca deram uma bala-house para ele Só por isso Acho que eu vou só bater não De novo, mais difícil! De novo, mais difícil! Estou chegando ao seu lado É, uma magra sinistra É, uma magra sinistra É, uma magra sinistra Aena, Evo, Malmys Bent a knee Ou perish Mas daqui a pouco vai chegar seu note, mag Vai embora Imune a frio Ele recuperou 2 pontos de vida Porque a gente bateu frio, é isso? Ah, faz sentido Vlau Boa Tadinho do lobinho Tadinho do lobinho Lobo invernal Pele de lobo Deixa eu curar a senhora aqui, porque a senhora apanhou, né? Aena Evo Embora a vida dela não apareça aqui, né? Não sei se fica a máxima sempre Que é um NPC importante Realmente não sei dizer Deixa eu dar uns save games aqui Pois é Pois é, podia Quais eram os ingredientes mesmo que a gente precisa? Ha! Eu já não lembro Alguma coisa dos céus Foda Diamante das nuvens, isso Não, tô ouvindo lobo aqui, mas... Sei lá Isso Coral da medusa Era outro Fazer o arco Joia de sangue, isso aí Pera, antes de eu ir pra lá, deixa eu ver o que tem pra cá Ah, rapazinho Ah, rapazinho Você vai ouvir você vindo, não tomei susto não Nossa, esse gato que tigre é chato pra caramba Ah, legal Ah, legal O bicho agora Está voando Não tem nem o que fazer Só esperar algum deles chegar aqui perto O que você arremessou aí, velho? Me diz que você não arremessou sua faca, vai embora, Meg Eu preparei um ataque à distância, você arremessou o que? O que você arremessou? Meu Deus, se você arremessou essa adaga, eu juro que eu vou ficar muito triste com você Porque eu me matei pra fazer a adaga e você joga ela como se fosse nada Aena, Evo, Malmiss Nem sei qual dragão eu to clicando, mas vambora Aena, Evo, Malmiss Eu não to vendo a adaga na mão dela, velho Eu não to vendo a adaga na mão dela, gente Ah, ela ta tirando Não, Meg, você não fez isso, velho Não, ela não pode ter feito isso comigo Não é possível Será que esse item no chão é a adaga? Pode ser a adaga no chão Se for a adaga, tranquilo Ah, sei lá, né Por isso que eu achei estranho Eu coloquei pra ver se você ia puxar o arco ou se você ia fazer outra coisa Eu não achei que isso ia arremessar a adaga, né Isso definitivamente não passou na minha cabeça Não consigo clicar pra pegar o item aqui Eu estava certeza Eu espero que vocês se sentem no chão, olha a adaga É qualquer coisa eu lodo Sim Ah, não A sua amigua é sua E aí Faltava pouco Festival do 1, festival do 1 Ah Eu vou acertar! Tchau. Para de fugir, desgraça. De novo, mais forte. Ivo Malmiss! Não tem informação suficiente pra saber o tanto de vida que eles tem Subimos de level, hein Cadê a adaga? Ah bom, ufff Ufff Nossa, já ia xingar muito Eu juro que eu ia xingar muito Tudo bem que ela foi parar lá no espaço Não sei como é que você pegou de volta Mas vamos reclamar Mais alguma coisa pra trás Uma caralhada de pergaminho É pra o padre fazer algum descanso longo Não tem a opção aqui em lugar nenhum até agora Hummm Será que a Kida tá no mesmo lugar? Aparentemente sim Aparentemente sim Um 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 muita coisa nesse lugar. É, lembra dessa arena. Com certeza, pelo tamanho do lugar, o tamanho do bicho deve refletir, galera. Não dá pra subir ali? Tem algo sob o solo. Ah, aqui tem um vampiro. Eu lembrei, lembrei desse lugar. Tem um vampiro aqui dentro. Tem uns carniçais. Exatamente nesse ponto aqui, olha lá. Linhada do pavor. A gente brigou com esses bichos. Não é aquele vampiro sinistro que a gente brigou, mas... É aqueles minions que estavam ajudando ela. Primeira coisa, mesmo que talvez não precise, vou acender aqui as... As luzes, se eu conseguir. ... 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 O que você está morto? Está morto, Naruto! Deve dar para tentar por aqui também Eu tinha vindo aqui Sem loot, aparentemente Certeza que aqui dentro também deve ter algum vampiro Aqui tem luz Ah, deixa eu derrubar aquela pela primeira vez Você não importa estar em seus dedos? Aqui provavelmente para fazer entrar mais luz do sol Ah, apareceu outra lamiana aqui Não tem razão Não tem razão Não tem razão Agora! De algum jeito ainda tá afetando a luz nela Sob luz forte, da onde? Eu não sei Tome P*** bicho P*** bicho P*** bicho Tá f***, é o trauma da P.T. A P.T. tratou um ato ahn É muito trauma envolvido Parece que você fez isso toda sua vida Minha vida O que nos aguarda nesse lugar? Agora eu queria muito a level up, mas... Não tem onde Só tristeza nos aguarda? Isso com certeza Me lembra de algo, não você? Explore o entorno, estou explorando o entorno Tem outro caminho que a gente não olhou, que é indo pra direita A gente vai pra esquerda Depois de brigar com os lobos Deixa eu olhar pra direita Eu vejo algo no rosto Eu vejo algo no rosto Isso é uma água? Que porra é isso? Derruba esse negócio aqui antes de a gente entrar Que se tiver vampiro Vai tomar luz Estou vendo você já, minha filha Eu vejo Música 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 Algumas frias, puta! Acabou! Algo está funcionando. Bem, Shrug! Essa é a batalha! A batalha de sol está praticamente morta. Ou de luz, quer dizer. E agora morreu. O que temos aqui nesse caixão? Carta estranha. Vamos matar a curiosidade. Meu amor, tenho uma nova filha. Ela se chama Estala. Ela não é sua, claro, mas é minha. E, diferente de você, ficará ao meu lado para sempre. Descanse em paz, sua nova morada. Caralho, velho! Caralho, parceiro! Caralho! Não esperava que fosse uma coisa dark assim, velho? Porra! É, acho que o cara não tem filha mais. A gente acabou de matar ela. Melhor não falar isso para ele. Como é que a gente chega aqui? Ahn... 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 Falou que a filha fica para sempre, e a filha é um vampiro, então... Que um caminho fantástico! Acho que a carceria com a filha se foi para a mulher, eu acho que estava no túmulo da mulher, né? E a filha foi visitar. Sei lá. Caramba, como é que eu chego ali, velho? Acho que é aqui. Nossa, tem que dar uma volta do caralho se for ali. Dali a gente tem que vir para cá... E eu nem sei como chega ali. Provavelmente seguindo esse caminho aqui. Ah, eu saí que não é filha dela, mas sei lá. Porque se a mulher fosse ficar para sempre também, a filha... Ó, a mulher seria vampiro, né? Mas pela carta dá para entender que ele transformou só a filha. Sei lá. Fiquem abertos aí o questionamento. É o famoso vampiro de Strogonoff, velho. Tá lá, acampamento. Hora do level up, gente. Vamos lá. Drakhtar. Deixa eu mudar a minha cara de lugar aqui, né? Acho que não vai ter nada previsto. Ahn... Ganhou 10 pontos de vida. Seguindo um dado de vida adicional. Instinto ferino. Os seus instintos são tão aguçados que você tem vantagem em rolar de iniciativa. Além disso, se for algo de surpresa no começo do combate, mas não estiver sofrendo incapacitação, poderá agir normalmente no seu primeiro turno. Contanto que inicie um rompante de fúria antes de agir nesse turno. Ok. H-menon. Seguindo 7 pontos de vida. Espaço de magia de level 4 mais 1. Tá. O Matheus não tá aí, né? Falou que já voltava. Ainda bem que não tem que escolher nada. Seguindo 8 pontos de vida. Dada de vida adicional. Forma de atleta. Sobe metade do seu bônus de proficiência arredondado para cima a qualquer rolagem de força, destreza ou constituição que ainda não tiveram bônus de proficiência aplicado. Além disso, sua distância de salto e de escalada aumentam. Emeg. Seguindo 8 pontos de vida. Ganhou um dado de vida adicional. Evasão. Quando estiver sob um efeito em área que permite sofrer apenas metade do dano, se passar no teste de resistência e destreza, você pode evitar o dano por completo se passar no teste ou sofrer apenas a metade do dano se não passar. Ok. Muito bom. Muito bom mesmo isso aí. Pra esquivar de Fireball. Deixa eu só ver as magias aqui do H-Menon. Guardião da Fé. Envolca um Guardião Espectral grande causa dano aos inimigos que se aproximarem. Vou pegar proteção contra a morte, velho. Protege a criatura contra a morte certo ou contra ser reduzido a 0 pontos de vida uma vez. Eu imagino que seja mesmo. Os espíritos já são roubados. Agora a gente precisa de quantos XP, velho? 24.653. Tem alguma coisa sob o solo. 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 Se bem que agora a gente liberou espaço pra vir aqui pegar os zampiros, né? A gente precisava liberar esse atalho aqui. Tem. Hum. Eu estou vendo só um aqui dentro. Até agora. Mas na dúvida a gente ilumina o ambiente inteiro de qualquer forma, né? Um e dois Só para iluminar ainda mais o que já está iluminado Eina, Encho, Zio! Vem para... Onde está? Ação astuta, disparada Uau! Tome ele Vem para cá você, Maguinha Vamos jogar os Raios Ardentes nesse cara aqui. De novo acertou só um. Ah, lá vem o Naruto de novo. Casualmente ele se impele de lado na parede, como quem não quer nada. Perfeito! Ah, aí não, hein. O DarykBank podia ganhar dois ataques. E é praticamente o único que não ataca duas vezes. Isso que ele tem sensibilidade à luz, hein? Imagina se não tivesse. O cara está literalmente dentro dela. Ah! Você desculpa! Ele tirou o erro crítico no... ... de desvantagem naquela hora. ... de desvantagem na parede. Ah! Ah! Hum... Com eles correndo para lá e para cá, não tem muito o que fazer, né? Ui! Acerto crítico de balestra, cara. Primeira vez que o Matheus faz isso. Tinha uma sagrada na cidadã aqui. Aena, Evo, Malmys! Aena, Evo, Malmys! Por favor, não pegue a degranagem. Ah, então é por isso. Pago dois dados e pego o pior. Aí ele rolou um 19, rolou um 1 e ficou com 1. Faz sentido. Eu não alcanço essa galera. Essas flash passando voando é muito bom. Não morreu, mas vai morrer pro sol. Geraldo que esse cara ia morrer. Toma mais drenagem. Como assim acabou as flechas? Tem 57 flechas no inventário. Alguém... Prego. Bom... ... Agora vai, hein. Fala aqui. O bom é que esses vampiros dão bastante XP, velho. Mais uma vez sem uma foda de loot A gente pode voltar por aqui agora Porque a gente abriu o atalho aqui Acho que eu olhei Tudo Antes da plataforma É o caminho da esquerda aqui, não dá pra ir mais pra lá Caminho da direita Então eu vou pro acampamento E vamos pro Pra plataforma ali, ver qual é que é Você tá me dando fome Plataforma Aparentemente tem um baú aqui dentro Eu não peguei Eu também queria esse diamante das nuvens Tô falando que tem uma Um real metal goble Temos no presente, salvemos de novo Tô falando que tem um baú aqui Veja aqui no fogo, uma impressão de bota. E a chuva só acabou de parar. Vamos cuidar. É difícil ler algo aqui. Lady Cathayla, você sabe como entrar na torre? Sim! Isso não faz nada. Nós talvez estaremos perdendo algo. Tem que esperar ficar de noite. Não é tão rápido. A festa está apenas começando. E você vai fazer um bom prato principal. Beleza, amigo. Se você está dizendo... Caralho! Tu apareceu muito vampiro aqui agora. Meu amigo, luz do dia imediatamente. É, não adianta nada. Os bichos se procriam igual a Skaven. É só no turno do H-mino do dia. É, não adianta nada. O que a gente pode fazer por enquanto é macetá-los. Olha! Não adianta nada. Não adianta nada. Tem que esperar, amigo. E agora eles estão fugindo. Agora eles estão fugindo, parceiro. Melhor usar aqui porque aí não fica nenhuma célula aqui, senão que eles possam se esconder. Até agora morrer para a luz. Ae, fico! Não! Faz a vida de uma criatura se esvair, causando muito dano necrótico. Lentidão e até seis criaturas. Provem do seu próprio veneno aí, seus desgraçados. Usaram isso aí para mim a vida inteira. Eu espero que ele não esconda a luz, senão ele não está escondendo a luz. Perfeito! Vamos batalhar! Ae, faiou! Ataque, ataque. Smite na cabeça. Faquinha na cabeça. Faquinha na cabeça. É uma nova moda agora, andar na parede. Você, acho que com dois mísseis você morre para a luz. E acho que um para você. Evo, malmiss! Não, doze e treze. Foi quase. Aqui eu vou ter que voltar porque a Chaluz não está pegando esse cara aqui. Voltar porque ele está com um dado de desvantagem então. Um... Um... . 너무 bacana! Melhor de juntos! Aqui os bichos todos ganham oscars na dramaturgia de morrer, esse cara é muito bom. Aena, Evo, Malmys! Eu ainda consegui ficar dentro da luz, isso é bom para mim. Vamos! Meu amigo! Minha nossa senhora! Eu queria usar tempestade de gélida para ver como é, mas a escada buga e o espaço não agir. Aparentemente aqui dá bom. Ah, bonitinho! E aí, fica caindo para sempre? Se a gente entregar ali a gente vai apanhar? Caralho, ele vai ir para sempre? Nossa, que roubado! Deve ser tipo os espíritos do clérigo. Todo turno dá dano. E ainda parece que dá uma lentidão neles. Nossa! Mais! Mais! Vai morrer para a luz agora. Hummm! Eu não vou me jogar ali né velho, estou com medo de tomar dança É amigo, já que o outro correu, você foi escolhido para a perna Ou não né, dois erros críticos seguidos é brincadeira isso Beste e liga, cara Caralho mano Apenas reações tristes Beste e liga, cara Nossa Nossa... Não deu dano todo turno na magia de gelo, achava que dava. Ele estava tomando só de luz mesmo. Vamos ficar aqui preparado na contenção e ficar dando flechinha. Muito lento. Matador espectral. Causa dano psíquico ao alvo uma vez por turno, ao menos que se passe um teste resistência e o efeito termine. Pedra de pedra. Produção contra a morte. É, achei que era mais de level 4. É, teoricamente é. Só que não ficou aqui pra cima em vez de ficar pra direita. Não tá, né? Na verdade vai um pra trás aí pra ativar a ação do Bárbaro se ele vier de atacar. Aena. Evo. Malmiss. Aena. 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 Agora vocês firmam, amigo. Ele está na luz. Tomou. Praixão sagrada agora, hein? Ae! Está morto. 2.000 XP, tá bom. Nenhum loot. Esse bicho é muito fudido. Não dá nenhum loot. Ninguém está com estado de drenagem, parece. Então acho que a gente consegue seguir aqui. Salvar. Próxima porta. Próxima porta. Próxima porta. Próxima porta. Próxima porta. Próxima porta. Arcanismo. O Bárbaro fez teste de arcanismo. Olha só que está subestável. Próxima porta. O Bárbaro... Librarian aqui, né? Isso é enorme. O Bárbaro... Virote baléstica é formidável Bárbara mais culto do mundo Esta é Iridea Fairmind, o Justica, como ele apresenta o primeiro codex de lei imperial para a Corte Está vindo umas memórias na minha cabeça, esse lugar é muito familiar Pior que a gente olhava para o dragão e falava que era um dragão e acabava o período do jogo Foram 2 joias só Eu não sei se a gente pega as 8 nessa campanha Se bem que se for para ir até o level 10 deve pegar Tem negócio de fazer descanso aqui porque obviamente vai dar bosta Se tem negócio para fazer descanso antes de algum lugar é porque vai dar bosta O que é isso? Essa magia vai muito além do nosso conhecimento Uma salva de palmas Melhor análise do Bárbaro impossível Mano, o cara é muito bom Puta... Nossa, o Bárbaro nunca deixa a desejar né Caralho O cara... Mano, ele junta as duas mãos na cabeça para usar todos os neurônios dele Vai falar... Essa magia vai além do nosso conhecimento É genial Miserável é um gênio Como é que eu passo aqui? Tem que tentar com alguma... Cintilar? Tem que tentar com alguma coisa 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 Ah, mas eu vou roubar todos os livros que tem aqui Dá licença The librarian não perdoa Massa de esmagamento Cimitarra da agudeza Depois eu olho as fórmulas Primeiro eu pego os itens A Bárbaro é extremamente culto Armadura de escama da robustez Cota de malha da robustez Armadura de placa da solidez Ali agora Aparentemente eu comprei fórmula de trouxa né Escama do Passo Gérdo Malha Paramental da imperatriz Escola das chamas dançantes Agora como é que eu pego aquela ali? Não tem escada O cara sabe voar né Aí fica fácil Hum Será que eu tenho algum pergaminho de voar ainda? Tem levitação Será que levitação serve para... Eu vou usar no Barbaro Muto Viribei Vai Bárbaro O Gartar não consegue se mover Como não? Ah não, o Bárbaro não tá entendendo O Bárbaro não tá entendendo o que tá acontecendo com ele Ah não, vai Librarian Você precisa ir pra lá A criatura A criatura alvo levita O congelador pode movê-lo pra cima ou pra baixo Ah, aí é foda Então Então, levitar Escola um destino de levitação para o seu alvo Nossa, que bosta né Valeu a tentativa Hum 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 É, eu não tenho nenhum pergaminho de voar, velho F Então esse item aí já era Seja lá o que tinha ali em cima, nunca saberemos É melhor nem pensar nisso Salão Hum Aqui eu não olhei também É porque ali não tinha... Não tava aberto né É Relaxa, era só o machado de dizimador cósmico ou então É Justamente o que a gente precisava matar um dragão né Estava em guarda Essa porra não tem uma fichadura visível E esse negócio na mão do cara aqui Um Bárbaro é um gênero, velho Um lugar espetacular, não é? ọilerini Alguém descansar Você me engana connected crown Teacher, Here I am Em última hora E morreu HOL Ayala Vem contra mim Vamos morrer E morreu O que está acontecendo aqui? Eu tenho tentado há anos abrir essa porta, e aqui você está, uma resposta das minhas orações. Isso me levaria a acreditar na benevolência dos deuses. Mesmo que minha existência provoque assim. Que coisa triste, o clérigo joga primeiro? Que dia triste para vocês. Vamos fazer muitas luzes para vocês aqui, show de luzes. Esse cara tem ação lendária, hein? Esse cara tem ação lendária, quando tem essa bordinha aí no HUD da vida dele, é porque tem ação lendária. Nossa, ele teleporta ainda, isso não vai ser legal. Nossa, ainda bem que ele está em desvantagem. Porque ele tirou 20. Acho que esse desafio ali. Prova de novo. Falou que ele fez duas ações lendárias de uma vez só. Olha o que parece. O turno do clérigo vai ser eu acendendo lâmpada, basicamente. Espera aí que eu estou com lentidão agora. Cadê? Eu dei a ação ali para a parada. Não, não. 2D4 e 2D8. 2D8. Próximo turno eu vou envenenar o arco e tentar jogar nele. Agora eu acho que ele precisa de mulher veneno, mas vamos tentar. Estou com o arco na mão, preparo para o ataque à distância. Aqui a gente vai acender. Cadê a paradinha? Ué. Eu acho que ele está acesa. Aina. Encho. Zio. Muita luz, muita luz para todos. Aina. Evo. Malmes. Você gostou? Receba a flechinha. Amigo, se você puder ficar parado aí dentro, eu agradeço. Resiste ataque cortante. Eu estou com lentidão, eu só vou conseguir dar um ataque. E você vai ficar usando uma arma mágica para dar dano, mas senão você não vai bater nada. Ele está caindo. Veio sombrio, apaga a luz do dia. Não. Malattro. Aqui. Eu acho que é melhor, mano. Eu acho que é melhor. 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 Nunca vi uma criatura como aquela. Nunca vi uma criatura como aquela? Não. Manakallon, por todas as suas malas, a vida reivindicada. Esta foi uma negação da vida, uma abominação. Manakallon? Você é um dos... Adrastea, o prudente shield, mestre da abduração. Em sua morte e em seu serviço. Você está na batalha da Rift? Sim. E aí eu preciso me desculpar por as malas as malas. As malas as malas? Sim. Ela foi criada com uma personalidade elvena e levou certas... prejuícias. Elfa é elfa, né? O Império não foi bem a outras razas. as malas as malas. As malas as malas. Sim. Tanta honra. Tanta defiança. Tanta defiança. Eles todos vinham juntos para salvar Selastra. A cavaliar e rompendo as linhas do Aqqath. As legions de ferro e a ponte de dwarves. Tadam os inimigos em torno. Tadam os inimigos em torno. Nosso Arcanistas. E os Paladins humanos juntos. Tadam as malas as malas. Tadam as malas para dar a chance. Tadam as malas as malas. Tadam as malas. Tadam as malas as malas. Tadam as malas as malas. N idee de vida. As malas como o counsel. Que parecia personagem? Gostaria? No. Por isso? Quero machado e o divino, por favor Quero machado, usarei minha porta livre. Eu acredito que você sabe como. Nós vamos nos encontrar novamente antes do final. Mas antes de você tomar sua saída, se você fosse tão gentil, essa criatura que você forçou a fugir, ainda apresenta minha terra com seus inimigos. Você pode lidar com eles e liberar seus prisioneiros, por favor. É, eu não vi prisioneiro nenhum, mas eu matei um monte. Joia verde? Qual que é a joia verde, Thanos? Tem uma joia verde no Thanos? Não tem, né? Mestre da abjuração Tempo? É verdade. Agora somos o Doutor Estranho, então. Então a gente tem que descansar para tirar essa drenagem aí que machucou, velho. As projecções, elas estão todas vindo. Isso deve ter algo a ver com a abjuração da abjuração de Andras. É, dá para ir direto para a cidade lá também, velho. Eu vou descansar aqui mesmo. Aqui vem uma coisa para o jantar ali que... Uma fome fodida aqui, velho. Vamos ver se dá para abrir as portas. Só uma que não está abrindo, que era desse lado aqui. Essa. Ele não chegou nem a morrer, né, Maggie? Ele foi só expulso. Não, ainda não funciona. A verdade é que eu vou usar o portal aqui, né, velho. Mexe nesse quadro do lado da porta trancada. Quadro? Ah, que só vai falar o nome do lugar. Estritamente proibido entrar. Agora que eu quero entrar. Agora que eu quero entrar. Aparentemente dá para tocar a harpa? Não, a gente só deu... Só vai falar como é que ela era. Esse harpa. Olha essa árvore. A patina. Ela não tem nada. Ilumina atrás da estátua. Está fora do tempo. Hum? Ah. Aparentemente não temos visão. Para fazer isso. Não consigo ver o baú aqui, mas não consigo ver o negócio que está em cima. da outra sala. Qual sala? Esquerda da porta. A da biblioteca? Ah, tá. Acho que não tem nada para iluminar aqui. Está iluminado aqui em cima. Sei lá. Acho que... Deve liberar em algum momento para a gente usar isso aqui. A gente vai ter que voltar aqui depois provavelmente. Ah, sem pressa. Deve liberar depois. Questa e o Kifling. Ah, deixa eu aproveitar. A gente vai fazer as coisas já... Só ver aqui na rua do mercado. Agora é inércio. Depois daquilo ali. Porque acabava depois que você falava com o dragão. Aparentemente apareceu uma side quest. Nossa, apareceu muita coisa. Colecionador. Os catadores relataram que o símbolo da primeira legião imperial foi encontrado dentro do reposto ao reinado que você achou perto de Copa Aranha. Volte lá e encontre qualquer coisa que possa ter pertencido a um soldado dessa região. Ok. Coisa de família. Ele é longe da Nantarca e quer que você recupere um objeto nas ruínas da fortaleza da Adrasteia. Para ninguém tinha que voltar nesse lugar tudo. Ela acredita que um dos ancestrais dele viveu por lá. Enquanto que alguma coisa que prove isso, leve até ele. Tá. Os especialistas do Arkane acreditam que o amuleto que pertence ao magistrado pode estar na ruína no Império de Manacala onde você encontrou a coroa. Basculhe a biblioteca da torre e traga o amuleto de volta. Ok. Nossa, o nível é recomendado 8 esse aqui. Tá bom. Tá bom. Ok. Aparentemente vendeu um monte de coisa aqui. Quero. Quero. Machado grande de Ork. 1d12. É normal. Nada diferente. De resto, pode vender tudo. Dois que esses machados tenham um encantamento, mas eu vou levar para ver os Orks. Só ver aqui no baú. Ah, na verdade tem um monte de coisa que eu tenho que ler aqui de... Receita, né? Nessa sim. Aí a gente tá level 7. Liberando 40 receitas, vambora. É porque fechou tudo. Cansou de ler, Bárbaro? Mas você é o librarian, velho. Uhum. Uhum. Nice. Aí agora liberou uma caralhada De coisa aqui na criação Olha só Esparra da laga preparada Dá pra fazer uma dessa Eu tenho a cota de malha preparada Pedra de mitral Da robustez CD de criação 16, caralho, alto Bem alto É isso aí, mas eu vou salvar aqui agora Depois eu vejo o que mais eu faço Não, ainda não Não, ainda não Não, ainda não